Ganai, ganai Minha graça Como meu irmão Fim de Jesus Minha graça Mãe eu Fim de Jesus Oh連 câncer Since his blood has fallen Fim de Jesus Fim de Jesus Oh連 câncer Amém. 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 Vá, Vá, Váh appearing Vá, Vá sangleza Amém. 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 Quem me saia como se me senta a seu Jesus Amém, 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 amém Amém, amém, amém Quem me saia como se me senta a seu Jesus O que é isso?